Exatamente. Inclusive o secretário de segurança do Rio, o Deltrani, ele está dizendo o seguinte, esses problemas do Rio vai enfrentar durante algum tempo. Porque se você está tirando o traficante de onde ele ganha o seu dinheiro, ele vai querer ganhar o seu dinheiro em algum outro lugar. Será que além da educação não é preciso mais oportunidade de emprego, por exemplo, para as pessoas? Não que justifique a criminalidade, mas as pessoas que não conseguem trabalhar, que não tem o que fazer, se já tiver alguma tendência, né, André, acaba caindo para esse lado. Então acho que é preciso também essa oportunidade de emprego para eles. O Brasil está vivendo um crescimento de algum tempo para cá, bastante emprego sendo aberto, mas se você não tiver uma qualificação, você não consegue se colocar no mercado. Então isso tudo é importante nessas comunidades pobres, algumas obras do parque estão sendo feitas dentro dessas comunidades. E isso é exatamente para profissionalizar, dar uma condição para que a pessoa tenha uma ocupação digna. A gente tem visto também que no Rio aumentou muito o número de ligações para o disco e denúncia, né? Naturalmente que essas pessoas viviam afavoradas no meio daquela comunidade, né? As pessoas que vivem ali, com certeza, a maioria é de pessoas honestas, pessoas que trabalham todo dia, pessoas que ralam muito na vida para conseguir as coisas. Só que não tinham coragem, talvez, de denunciar por medo. Mas como viu a presença do Estado ali, percebeu a presença do Estado, passaram a ter mais coragem de denunciar. Aqui no nosso Estado é a mesma coisa. Muita gente vive acuada, com medo de denunciar, sabe que está acontecendo alguma coisa ali. Você acha que isso é um exemplo para a gente? Quer dizer, olha, chegou a hora, talvez, não apenas do Rio de Janeiro se unir, do país se unir em torno do Rio de Janeiro para salvar o Rio, mas para salvar o país inteiro. E aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa. Pessoas que têm consciência do que está acontecendo em volta, que estão perto, ligar para o disco e denúncia e fazer aquela denúncia. E olha, isso está acontecendo do lado da minha casa. Ligação, inclusive, é anônima. Anônima, né? O disco e denúncia é ligação anônima. E a polícia sozinha, evidente, é que ela não consegue trabalhar, não é sozinha. Ela precisa de informações. Então, quando a polícia consegue chegar a um determinado tipo de crime, ela alia a investigação durante muito tempo, mas também precisa de informações. Então, se você chega em um determinado local, onde houve um homicídio, alguém presenciou aquilo e não quer dizer, a polícia, para descobrir, para chegar ao final daquela investigação, ela vai ter um trabalho triplicado, né? Então, quando a sociedade ajuda, isso facilita muito. Então, é o caso que está acontecendo no Rio de Janeiro, o disco e denúncia, eles estão ligando, o pessoal está localizado em determinado local. A droga está escondida no determinado barraço. As armas estão... Ou seja, isso aí facilita o trabalho policial. A gente assustou muito há um tempo atrás, quando a gente viu chegando aqui a Belo Horizonte, lá no Rio se chama de caseirão, né? Aquele carro blindado, preto, usado nas primeiras operações na Savela do Rio, usado para subir o morro, para não ter problema com bala, com tiros de fuzil, com granadas e tudo. A gente viu chegando aqui a Belo Horizonte, a polícia garantiu que não era para usar em operações assim, mas em outras operações especiais, nem que fosse necessário um veículo daquele porte, né? O senhor acha que a possibilidade, isso aos poucos vai crescendo e que a gente vai ter necessidade futuramente de usar de força tão grande assim aqui? Eu espero que não, né? A esperança nossa aqui em Minas Gerais é que isso não venha a acontecer, mas, de qualquer forma, a polícia tem que estar preparada. Caso haja necessidade, a gente não seja pego desprezimido, não seja pego de surpresa, e a gente possa responder à altura, à entrada de quem quer que esteja na nossa fronteira. E cá para nós, a gente tem que ganhar essa guerra, né? Dessa vez o bem precisa ganhar essa guerra, porque não tem mais como esses criminosos ganharem força. Realmente o Estado tem que sobrepujar essas pessoas, porque o Estado quer o bem de todos, né? E os bandidos querem que você se desfile, que você use drogas, ou seja, o caso específico aí do filme Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2, mostra claramente isso, né? Nós somos responsáveis pelo que acontece de ruim dentro da nossa sociedade. Se eu consumo droga, eu estou fomentando a criminalidade, né? Se eu compro lá um DVD pirata, eu estou fomentando a criminalidade. Então a gente também tem que estar consciente disso. Você acha que é importante a mídia estar sempre mostrando isso? Porque antigamente a gente via que era uma coisa um pouco mais mascarada, eles não queriam armar a população, não queriam que ninguém ficasse com medo. Mas é importante, até esses filmes mesmo, os livros que estão sendo lançados, é importante que todo mundo tenha consciência da realidade do que está acontecendo mesmo? Eu acho que sim, porque hoje é impossível você esconder o que está acontecendo. Hoje nós vivemos numa época tecnológica, né? Qualquer informação é difundida imediatamente para o mundo todo, né? Então você esconder uma coisa que está à vista de todo mundo não seria com certeza interessante. Certo, senhor Nelson, nós vamos dar uma paradinha aqui na nossa conversa, porque antes a gente vai mostrar que está chovendo muito agora em Belo Horizonte, o trânsito está começando a ficar caótico e já está virando uma bagunça. Eu conversei com a Natália agora há pouco aqui, ela me disse que estava chegando aqui, já com um monte de sinais para todos os flagados. Então vamos dar uma olhadinha nas câmeras da BH Trânsito, para ver como é que está o trânsito, como é que está essa chuva aí em Belo Horizonte. Obrigado.